Olá, essa é a nossa segunda aula de bioquímica, a aula que trata do tema pH e tampões biológicos. Se você tiver interesse em saber os fundamentos, a importância da bioquímica e o que ela significa, aconselho você voltar lá na primeira aula. Se for só entender o que é pH, o que é tampão e como eles alteram o funcionamento do nosso corpo, essa é a aula certa. Bom, então, esse é um tema de interesse geral e coletivo, porque o pH e os tampões são os elementos que mantêm o nosso corpo basicamente no equilíbrio quando a gente fala de acidez e alcalinidade. Então, no sentido do ácido básico, o entendimento do pH e o seu equilíbrio que acontece através dos mecanismos de tamponamento é o que permite que o nosso corpo funcione. Qualquer alteração mínima que aconteça no pH é capaz de mudar toda a nossa estrutura, o funcionamento, do nosso organismo, inclusive, levar óbito. Então, o objetivo dessa aula é, primeiro, eu vou fazer uma descrição, uma definição dos tipos de célula, célula procarionte e célula eucarionte, para que a gente possa ter essa capacidade de diferenciação. Por quê? O pH, os valores do pH, eles são dependentes das relações físico-químicas da água. Então, eu vou explicar um pouco do funcionamento. Então, de acordo com o nosso nível de hidratação e a quantidade de água que tem no nosso organismo, é capaz de haver uma variação, uma modificação muito grande. Entender como a célula é estruturada e o tipo de célula que funciona no nosso organismo é extremamente importante para esse processo. Então, vamos entender qual é a quantidade de água que tem no nosso corpo, um todo, definir o pH e suas características e descrever a importância dos tampões biológicos. Vamos lá. Em primeiro lugar, existem basicamente dois tipos celulares, que são as células procarióticas e as células eucarióticas. Então, como o nome já diz, procariótica são as células que não têm carioteca e eucariótica, o nome eu, esse prefixo, ele indica que existe carioteca própria. O que é a carioteca? A carioteca é o núcleo, a membrana que envolve o núcleo, ou seja, a célula tem um núcleo envolvido por uma membrana plasmática, ou por uma membrana nuclear. E as bactérias, por exemplo, que são procarióticas, não. E o que tem dentro do núcleo? Dentro do núcleo tem o DNA, tem lá a cromatina, que são os filamentos finos, que tem a informação genética para constituir, para produzir todas as proteínas que tem no nosso organismo, no nosso corpo. E aí, o que muita gente confunde, quando gera uma questão de prova, de concurso, é... Diego, célula vegetal, é procariótica ou eucariótica? O matinho, lá que está na sua varanda, na rua, as células da árvore, essas células também são eucarióticas, assim como a célula do ser humano, a célula dos mamíferos. Porque o núcleo da célula vegetal, ele é bem definido, né? A gente tem um núcleo com o DNA, todo armazenadinho ali lá de dentro. Já as bactérias, não. As bactérias podem ser seres unicelulares. Você tem no seu corpo, no seu nariz, na sua pele, você tem um intestino, uma quantidade muito grande de bactérias, que são seres unicelulares, ou seja, a maior parte delas tem uma única célula. E o DNA dela fica espalhado no citoplasma, ela não tem um núcleozinho lá onde fica guardado todo o material genético. Essa é a principal diferença. Então, olha só, célula procariótica. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma bactéria. A bactéria é esse elemento aqui. Então, você vê que ela tem uma cápsula que a envolve, uma membrana plasmática, que mantém os elementos, os citossólicos. E dentro você tem um núcleo, ou nucleóide, o DNA, que são esses filamentos, os elementos que ficam espalhados, você vê que não tem um núcleo próprio. Então, essa é a principal diferença. Aí ela tem aqui os flagelos. Os flagelos são esses elementos externos que permitem que ela se mova, que ela se desloque. E também tem ribossomos. Os ribossomos são os elementos organelas celulares responsáveis por fazer síntese de proteína. Nós também temos aí esses ribossomos nas nossas células. Um elemento muito importante. As células são muito pequenininhas, essas bactérias, esses procarióticos. Então, o envelope celular, o que envolve a membrana, a célula como um todo, e dentro dela ele fica espalhadinho o DNA. Já a célula eucariótica, a célula animal, a célula vegetal, ela possui um núcleo e outras organelas envoltas por membrana, que têm funções específicas, como, por exemplo, mitocôndria, a mitocôndria é uma organela celular que tem a função específica. Então, existe a teoria de que a mitocôndria era uma bactéria, porque ela tem um DNA próprio. E, ao longo do processo evolutivo, a mitocôndria passou a se hospedar em uma outra célula e formou as células que nós temos hoje. Que são células capazes de utilizar o oxigênio, que é na mitocôndria que fica armazenado o oxigênio que a gente utiliza. Sem essa organela, sem a mitocôndria dentro da célula, nós não conseguiríamos produzir energia por via aeróbia. Então, é um elemento, uma organela muito importante. Além da mitocôndria, existem outras organelas, como o retículo endoplasmático, o liso rugoso, onde acontece a maior parte de síntese das proteínas, complexos de gols, lisossomos. Então, são organelas encapsuladas, bem definidas, que você consegue visualizar, nós conseguimos visualizar dentro da célula. Então, geralmente, esse tipo de célula, ela se encontra no animal e no vegetal. Então, a gente tem tamanhos de 5 a 30 micrômetros, que é uma unidade muito pequena, e a célula vegetal, as células são um pouco maiores, de 10 a 100 micrômetros em média. E a diferença é que, além dessas organelas que tem nas células animais, a gente também encontra nas células vegetais os vacúolos e os cloroplastos. Os vacúolos são os grandes espaços, que fica dentro da célula, capaz de armazenar o amido, o polissacarídeo, o carboidrato que o vegetal produz. A partir, principalmente, do CO2, que é captado, os cloroplastos, que utilizam a energia solar, a luz solar, para produzir energia para a planta. E a nossa célula, a célula dos mamíferos, não é capaz, imagina, seria muito bom se a gente tivesse lá cloroplastos, que pudesse fazer a utilização da energia solar. O problema é que, quando chegasse a noite, na hora que a energia acabasse, a gente ia ter que utilizar a reserva. Enquanto se tivesse dia aí, se correndo, fazer as suas atividades, se ia se reabastecer de luz solar. Mas isso é uma característica própria só das plantas, todos os vegetais. Aqui, para a gente ter essa noção geral, então, você tem aqui no centro, opa, você tem aqui no centro todos os elementos que são em comum, o núcleo, que é o grandão, que a gente vê aqui no meio dessa célula. Essas células é amplificadas, a gente tem mais de 100 tipos de células diferentes no nosso corpo. Geralmente, vê essa bolinha no meio de uma outra bola, não necessariamente assim, você vê as células do sistema nervoso são diferentes, as células do sistema músculo esquelético também são diferentes. Então, isso é uma exemplificação. Então, você tem em comum o núcleo de dois lados, o nucleolo, o retículo endoplasmático rugoso, que ele envolve, é um volucro aqui do núcleo, o retículo endoplasmático liso, que fica um pouco mais externo, o citoesqueleto, citoesqueleto são estruturas que mantêm as células firmes e que ajudam também no processo de divisão celular. O citoesqueleto é como se fosse na construção de uma casa, como se fosse um vergalhão que dá sustentação para a célula, não é diferente. Membrana plasmática, que é a parte externa, também tem a membrana plasmática na célula vegetal. Um detalhe importante aqui, além da membrana plasmática, e aí que uma diferença já da célula vegetal para a célula animal, é que você tem aqui uma parede celular, que é a celulose da célula, que ela é diferente. Então, esse é um aspecto bastante relevante para as células vegetais. Isossomas, nos dois também, complexo de Golgi, mitocôndria, responsável pela respiração celular, citoplasma, que é toda essa parte líquida, a gente chama de citossol o espaço, citoplasma é o líquido que fica lá entre o citossol e o núcleo, peroxissoma, e os ribossomos, os ribossomos que fazem aí a síntese de proteínas. Em maior parte, grande parte do ribossomo está lá dentro do retículo do plasmático robusto. Então, isso é bastante importante. Além disso, você tem nas células animais aqui os cintriodos, que também auxiliam no processo de divisão celular, e os vacúolos. Entendendo que a célula tem esses elementos, o restante, o que sobra, tirando os aminoácidos, as proteínas, os carboidratos que pertencem à célula, é a água, todo o restante é feito de água. O que mais importante é que muita gente não sabe, 70% do nosso organismo é feito de água. Sabia disso? Um exemplo, se você pesa 100 quilos, você imagina que 70 quilos do seu peso corporal é de líquido, é de água, de H2O. Então, se 70% do seu peso total é composto de água, imagina como ela é relevante nas suas funções corporais no seu organismo. Então, a gente precisa se atentar a esse fator e entender as propriedades físico-químicas da água como elas podem ser alteradas. Porque se você tiver uma desidratação severa, o que é desidratar? É perder água, perder líquido. Se você tiver uma desidratação severa, você tem um comprometimento muito grande. Muita gente usa, por exemplo, estratégia de perda de peso por desidratação. Ela vai para a sauna, fica lá na sauna perdendo líquido, que é muito mais fácil você perder líquido do que você perder gordura. Você perder quilo de massa. Para a gente perder peso, a gente vai ver nas aulas mais à frente, a gente precisa respirar mais. E é muito mais complexo. A forma que a gente tem de perder peso respirando mais é fazendo exercício. Perder líquido muda o nosso sistema fisiológico e o nosso organismo para manter um equilíbrio, não um equilíbrio estático, mas um equilíbrio dinâmico, a gente tem de homeostase, ele vai sempre trabalhar nesse processo de absorção e liberação de água. A maior parte dos alimentos, assim como o nosso corpo, todas as células, também são constituídos de água. Então, pessoal, vou ficar sem beber água para emagrecer. Aí você vai comer arroz, feijão, aipim, esses elementos são constituídos também basicamente por água e às vezes muito mais água do que as nossas células corporais. Por exemplo, a melancia, o chuchu, o melão, são alimentos que são riquíssimos em água. E aí nós absorvemos essa água como tudo. Agora, o que faz com que o nosso corpo não seja uma geleia? O que faz com que o nosso corpo não... não vaze, vamos dizer assim, que nós não somos como a água, a gente tira do copo e joga em cima de uma mesa e ela assume ali a forma da mesa. Você pega a água de uma garrafa, pega uma água de uma garrafinha, bota no copo e ela adquire esse formato. Por que não acontece? Porque nós somos compostos por células e as células limitam o local da água, onde a água fica armazenada. E a nossa estrutura, o nosso esqueleto nos mantém sustentados e o nosso corpo tem essa forma sólida que a gente consegue pegar, identificar, mesmo que a água no nosso corpo não esteja no estado sólido. Quando que a água está no estado sólido? Quando ela está congelada. a ponta de fusão é zero grau Celsius. Nem é um gás, nem evapora. Então, a água no estado gasoso a 100 graus Celsius quando ela ferme ela entra no processo de ebulição. Então, o nosso corpo a gente tem a temperatura média de 37 graus. A água que não está armazenada dentro das células está corrente nos nossos vasos, veias e artérias. Dá para levar os nutrientes que a gente precisa, tanto alimentares quanto do ar que nós esperamos até os tecidos periféricos. Para que a gente possa entender um pouco melhor tem um conceito que explica como ocorre a interação entre as moléculas de água. A gente chama isso de ponte de hidrogênio. O que é ponte de hidrogênio? Nada mais é do que a atração, ou seja, a proximidade, a afinidade entre um átomo eletronegativo que é um receptor de hidrogênio pode ser oxigênio, nitrogênio e um átomo de hidrogênio ligado covalentemente a outro átomo eletronegativo. Então, quando isso acontece, a gente tem, por exemplo, o H2O, que é a molécula de água, esse que vocês estão vendo aí em vermelhinho, acredito eu, Vocês estão vendo esse vermelhinho, deixa eu botar minha canetinha aqui para dar aquela rabiscada. Então, você tem aqui o átomo, eu falei isso na aula anterior, se você não viu, vale a pena dar relembrada da formação de moléculas. Então, a gente tem aqui nessa molécula de água um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, você viu? Então, um átomo eletronegativo, o oxigênio tem carga negativa, ele vai se ligar aqui ao hidrogênio por atração. Então, essa aqui é uma ligação forte, é uma ligação covalente e aí o que acontece, como esses elementos ainda tem carga, a carga deles não acaba, você vê que são elementos de ligação, ele consegue ter a tração por átomos de outra molécula. Então, você vê esses três tracinhos aqui em azul, a gente tem esse átomo de oxigênio de uma molécula de água ligado a esse átomo de hidrogênio da outra molécula de água. Essa ligação entre esses elementos aqui, entre esses átomos, a gente chama de ponte de hidrogênio. Aí, você vê aqui a molécula dentro do copo de água, você tem lá várias moléculas que são ligadas, entre si, então ligadas por atração. Quando você tem a agitação, você mexe um copo com água, uma garrafa de água se agita, você altera essas ligações, a ligação mais fraca a ponte de hidrogênio. Então, você tem aí, troca, a molécula de água é uma tarada, ela vai se ligando a várias outras moléculas de água que estão em volta através de ponte de hidrogênio. Essa é a estratégia que a gente usa, por exemplo, para, vou falar já já, o açúcar na água, o sal na água, que são elementos que têm a capacidade de se ligar à água. Então, na água, se fosse uma água pura, vocês iam ter aqui uma série de moléculas de água ligadas aí umas às outras. A molécula de água nunca está sozinha, tá bom? Então, a atração eletrostática entre o átomo de oxigênio e uma molécula de hidrogênio da outra molécula de água. E aí, olha só que interessante, porque o gelo flutua na água. Você já parou pensar e você coloca lá. É o mesmo elemento. Você tem o gelo na água dentro da água, mas ele é composto pelo mesmo elemento, por moléculas de H2O. E por que que ele fica ali naquela, no topozinho lá, como está no copo de água aí? Porque quando você tem a água na forma sólida, como se vê aqui, acontece a ligação das pontes de hidrogênio, vocês já viram, mas tem muitos desenhos aí, se você colocar no Google aí, água congelada, molécula da água. É um cristalzinho que é formado. Por quê? As ligações elas ficam mais fortes e aí você não tem movimentação. Então, olha só o que acontece. O hidrogênio de uma molécula de água se liga ao oxigênio de outra molécula de água com o hidrogênio. E aí você forma esse elemento aqui hexagonal, todo bonitinho, certinho. E o que acontece com o espaço aqui entre essas moléculas? Ele fica maior comparado à água aqui, no estado líquido, que você tem também as interações, mas você tem a interação toda bagunçada. Então, você tem aqui uma proximidade maior entre as moléculas. Ora, se você tem mais matéria num espaço menor, isso quer dizer que o elemento é mais denso. Agora, se você tem matéria num espaço maior, menos denso. essa é a lei da fórmula da densidade. Você pega o ferro, que é muita matéria, muito próxima à molécula, você bota o ferro na água e afunda. Se você pega uma garrafa, deixa ela vazia, cheia de ar e fecha, a garrafa de plástico vai ficar boiando. Por quê? Ela tem muito espaço que é composto por moléculas que estão na forma gasosa de ar, que estão muito distantes umas das outras, e ela flutua mais. O caso aqui, o vapor. O vapor de moléculas da água, quando estão aqui, passou do ponto de fusão, dos 100 graus, elas evaporam, depois, claro, que elas perdem temperatura, elas ficam distantes umas das outras. Então, a distância entre elas faz com que você tenha um número menor de moléculas num espaço. E aí, o que acontece? Agora, e uma propriedade da água que é diferente de outros elementos. A água, quando está no estado sólido, quando ela está dura, ela flutua, por que ela fica lá em cima? A densidade dela vai ser um pouco menor do que a densidade no estado líquido, porque você tem o maior espaço entre as moléculas, da ligação. Então, a água, o gelinho, ele vai ficar lá flutuante. Muito legal isso aí. Agora, se você botar, por exemplo, quem gosta de beber o gelo no uísque, você vai ver que o gelo não é flutuante, vai para o fundo. Por quê? Porque a densidade do gelo é maior que a densidade do uísque, 40% de álcool. O álcool, ele é menos denso do que a água no estado sólido. Ok? E aí, você vai ver lá por que você não consegue mergulhar em uma piscina congelada. Porque a ligação entre as pontes de hidrogênio aqui das moléculas é tão forte que você não consegue romper essa barreira, não consegue romper essa ligação. Então, isso a gente chama de ponte de hidrogênio. Agora, uma outra quesita, só a título de curiosidade que eu não botei aqui. na superfície da água, a gente tem a tensão superficial da água. O que é a tensão superficial da água? É a tensão superficial justamente causada porque você tem a ligação aqui entre várias moléculas de água formando ponte de hidrogênio. Só que as moléculas que estão na parte mais superior, na parte de cima da água, do copo, por exemplo, se você encher um copo até aqui em cima, até a borda de água, você vê que você consegue passar um pouquinho aqui da superfície. Vai ficar aquela peliculazinha. E a parte de cima da película não vaza porque você forma uma tensão, uma ligação forte entre as moléculas. As moléculas não vão interagir com as moléculas do ar e aí gera uma força, uma tensão maior. E aí você consegue pegar um elemento, um mosquito, por exemplo, se ele é mais denso que a água, ele flutuar. Se você pegar um clip, se você consegue ver na internet, experimenta, pegar um clip e colocar aqui em cima da água. E ele não ir para o fundo, mesmo ele sendo mais denso, porque existe uma tensão da superfície que ocorre para a ligação mais forte entre as moléculas de água. Essa é a tensão superficial. Vamos lá. Tirado essa curiosidade, vamos entender um pouco da importância disso. falando de água, da molécula da água, das pontes de hidrogênio, das interações. Por quê? O nosso corpo e todos os sistemas biológicos não são compostos só por água. O nosso sangue tem várias células, muitas células. E essas células têm vários elementos. Um elemento que constitui muito o nosso corpo é o cloreto de sódio, que é o sal. É o cloro, mas o sal. O cloro é o Cl, aqui você vê a carga negativa, e o sódio aqui, o Na. Então, vocês lembram da molécula de sal? Ela é o quê? Na, é NaCl, cloreto de sódio. Quando a gente pega o sal e coloca ele na água, você tem lá o sal branquinho, sólido, que você consegue pegar, você bota ele na água. O que vai acontecer com o sal? Ele vai se desmanchar todo, vai se desfazer. Por que ele se desfaz? Porque ele não some, ele continua ali. Mas você tem a interação que existia do cloro com o sódio sendo desfeita. Na verdade, você tem o cloro, ele vai se ligar, aqui, atrair os hidrogênios da molécula de água, e o sódio, ele vai ser atraído pelo oxigênio. Então, você tem aqui o sódio ligando ao oxigênio, quebrando as pontes de hidrogênio e o cloro atraindo o hidrogênio. Então, você desaparece, quando você bota uma quantidade pequena, não adianta também botar um copo de sal, botar um pingo de água, você vai ter só parte das ligações acontecendo. Quando você tem uma colherzinha de sal em um copo de água, você não consegue ver depois que você mistura. E por que a gente pega uma colherzinha e mistura? Tanto o sal, quanto o açúcar, qualquer elemento que a gente vai ver que é hidrofílico, se dilui em água, para você facilitar, aumentar a velocidade de quebra de hidrogênio das pontes de hidrogênio. Ou aumentar a afinidade entre os elementos que são eletro-negativos e eletro-positivos. Então, quando você mistura o açúcar no café, o açúcar na água, o açúcar no suco ou o sal, o que você faz, na verdade, é quebrar pontes de hidrogênio. Certo? E isso, gente, tem a ver também com o conteúdo que é relacionado a isso, é a polaridade, os conceitos de polaridade. Então, aqui está de forma simplificada. Quando a gente fala de polaridade, a gente precisa se atentar a alguns fatores. Então, aqui, verificar quem é o átomo central da molécula, verificar se ele possui um par de elétrons livre ou se ele não possui um par de elétrons livre. Se ele possui um par de elétrons livre, ele é polar. Se ele não possui, você verifica se o número de ligações é igual ao número de átomos, aí é apolar. Se o número de ligações for diferente do número de átomos, ele é apolar. Não se... O conceito não termina aqui, mas porque a gente precisa hoje é suficiente. Então, para você ter uma ideia, não é um elemento que é polar. A água é um elemento polar. A água, você tem a ligação do oxigênio com o hidrogênio, esse compartilhamento de elétrons aqui para você ter aí o total de elétrons necessário para o oxigênio, faz com que essa ligação entre o oxigênio e o hidrogênio seja uma ligação fraca. Ele pode... Qualquer coisa que você coloque aqui perto, você tem uma atração, você tem uma afinidade maior podendo quebrar ou diminuir a interação entre esses átomos. A amônia também, é a mesma coisa. Você tem aqui o nitrogênio ligado aos hidrogênios, aí você tem aqui esse par de elétrons livre. O metano já você vê que não, era só o metano. O metano, você tem aqui o carbono ligado a quatro átomos de hidrogênio. você não viu parra de elétron livre aqui. Aí tem a vaquinha aqui exalando o metano. Para vocês terem uma ideia do princípio da polaridade, os elementos que são polares são elementos que se diluem, que se dissolvem facilmente em água. Elementos apolares, eles não se diluem facilmente em água. Então, você vai lembrar aqui de um elemento que é apolar, o elemento que é apolar que você conhece. Quando você bota a gordura, o óleo na água, por exemplo, ele dilui, ele se mistura na água, não. Então, ele é apolar. Quando você bota o sal na água, ele dilui? Sim. Significa que ele tem uma característica polar. Um exemplo, você vai lá na piscina, você está lá na sua casa, no seu sítio, no clube, ou está na praia, e de repente você começa a dar uma borbolhada na barriga depois daquela feijoada, começa a dar aquele desconforto gástrico, e está cheio de pessoa ali ao seu redor, mas você está com a água na altura do peito, está afundado, afundado, você acha que pode largar a fratulência ali, que está tudo tranquilo, que nada vai acontecer. Você descarrega, sente aquelas bolinhas subindo pelas costas, e daqui a pouco os amigos que estão em volta falam, porra, que cheiro de gigoto, cara, que isso que passou por aqui, que você está com cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido, você soltou um pum, e achou que naturalmente ninguém ia perceber aquilo ali, porque você estava dentro da água, embaixo da água. Você não imaginou que o seu pum, que os gases que você liberou, eles iam subir, não iam se diluir em água. Por que isso acontece? Porque esses gases, eles são apolares, eles não se diluem em água. Se você tivesse a diluição desses gases em água, você teria ali a diluição, e só conseguiria sentir o cheiro se afundasse a cabeça na água. Um outro exemplo prático para você entender, por mais que tenha oxigênio lá dentro da água, no mar, na piscina, você não consegue captar aquele oxigênio, infelizmente. Você precisa dele na condição gasosa, você precisa estar com a cabeça fora da água para você fazer a captação do oxigênio, do gás oxigênio. O gás que a gente respira, ele também ele é apolar. Por isso que ele precisa de um transportador. A gente não inspira. O oxigênio, ele entra nas vias aéreas e ele vai na forma gasosa lá, formando bolinhas pelo seu sangue. Não é isso. Ele vai entrar por um local praticamente seco, um do mais seco, que são as vias aéreas respiratórias, pelo nariz, larins, parins, até o pulmão. E aí no pulmão ele passa pelos alvéolos e onde ficam lá vários pequenos vasos, vários capilares, onde passa sangue com a hemoglobina, que é a proteína que fica lá nas hemácias, são as células do sangue, que captam o oxigênio. Então tem um ponto de ferro lá, o oxigênio se liga ao ferro, e aí a hemoglobina vai levar esse oxigênio até a todas as células para armazená-la na mitocôndria. Então o nosso sangue, a gente chama de sangue arterial, que é aquele sangue que passa pelos capilares, se enche de oxigênio e vai até os tecidos. E aí depois a gente tem o sangue venoso, porque quando a gente entrega o oxigênio, a gente capta o CO2 que foi produzido a partir da respiração através do processo de ajuste de pH que a gente vai ver aqui também. E aí volta no sangue venoso para ser exalado, para colocar o CO2 para fora. Então o polar são os elementos que se diluem em água, a polar são os que não se diluem em água, basicamente. Ok? E aí como é que a gente distribui isso? A gente bota essa interação da água com o soluto. A gente chama aqui de duas formas. Você tem os elementos que são hidrofílicos e hidrofóbicos. Então a água é um solvente polar, então composto, carregados e polares são dissolvidos pela água. Então se tem carga polar é dissolvido pela água. A gente chama de hidrofílico. Fílico é que gosta, é que tem afinidade, afinidade por água. E solvente não polares como cloriforme, benzeno, são pobres para biomoléculas polares, mas dissolvem fácil moléculas não polares. Então lipídios e graxos, ou ácidos graxos também, como as gorduras. A gente chama de hidrofóbicos, fobia, dá medo, não gosta, não tem afinidade. Então esses elementos eles são hidrofóbicos para a água, gordura, por exemplo, o sabão de cozinha, o que você faz? Você coloca ali um elemento, são várias micelas de gordura, coloca lá na panela de gordura para ele captar os outros líquidos que estão ali para dentro da micela e quando você joga água você consegue varrer tudo. Essa é a função do lipídio. Outra coisa interessante quando a gente fala de ponte de hidrogênio, a ponte de hidrogênio você pode quebrar ela misturando lá com uma colherzinha ou pode aquecer. Quando você faz aquecimento você também quebra lá a ponte de hidrogênio. Por exemplo, as meninas que fazem chapinha e fazem tratamento no cabelo, quando você dá calor você vai fazer quebrar as pontes de hidrogênio que é a interação das proteínas e aí o cabelo fica liso. Tanto que vai para chuva, cai uma gotinha de chuva, o cabelo dá aquela arrepiada. Aquela arrepiada significa que quebrou o Niu fez uma nova ponte de hidrogênio. E para na cozinha também é assim. Se você cozinha, se você faz comida lá, bota óleo na panela frito, alguma coisa depois que aquele óleo horrível ruim para sair você bota sabão para dissolver aquilo ali para captar o óleo que está na panela que ficou no final. Às vezes que esfregando não sai. Aí uma outra dica você quebrar, diminuir a interação é você botar um pouco de água para o sabão e aquecer. Quando você coloca a temperatura facilita porque você quebra mais fontes de hidrogênio. Então o hidrofílico aqui é um exemplo. NaCl mais a água. Então você substitui soluto-soluto que é o NaCl por soluto mais água. Você consegue fazer a diluição. hidrofóbico. Aí você tem os gases não-polares que são pouco solúveis. O oxigênio N2 e CO2 você precisa de transportador no plasma para levar os gases até o tecido periférico. E um outro detalhe importante são os compostos anfipáticos. O que são compostos anfipáticos? como o sabão. Ele tem parte hidrofílica e parte hidrofóbico. As micelas de interação. Então quando você bota lá o sabão você tem a parte externa que a gente chama com as micelas por exemplo. Essa parte branquinha aqui são a parte que a gente chama de hidrofílica e dentro aqui você tem a graxa você tem os lipídios. O que acontece? Quando você coloca lá o sabão mais vou pegar essa micela aqui é melhor. O sabão a parte graxa a parte oleosa que está na panela ela vem toda aqui para dentro. E como essa parte aqui de fora é hidrofílica ela se liga à água quando você joga a água aqui fora o que acontece? Você consegue remover essa micela de lipídio e ela vai lá para o ralo. O cuidado você tem que ter de tempo em tempo você vai ter que limpar lá o ralo da sua cozinha porque a gordura ela vai acumulando às vezes ali você tem que fazer uma retirada. Então as nossas células elas são assim elas são parecidas a gente tem a bicamada lipídica que é seletiva a parte que é hidrofílica desse lipídio da bicamada lipídica ela fica lá para o lado de fora é a parte que tem contato com o sangue que vai fazer a captação dos nutrientes e dos elementos a parte de dentro é a parte lipídica e aí tem proteínas que são seletivas que permitem que a glicose entre ou não e que diferentes elementos entrem ou não dentro da célula então a nossa célula no geral é assim uma bicamadinha você tem lá a cabeça e você tem os ácidos graxos que são as perninhas então os compostos anfipáticos são esses que tem um grupo que é hidrofílico que tem afinidade por água e um grupo que não é então quando você coloca lá a gordura por exemplo pegar um pouco de óleo e colocar numa panela com água você vai ver que as gotículas vão ficar todas lá separadinhas se você deixar um tempo ali o que acontece você vai ver que essas micelas gotículas e gorduras vão todas se aproximando até uma hora você vai ter um bolão de gordura porque a tendência é que o lipídio ele se dilua em lipídio ele se ligue ele tem a atração pelo lipídio e a água por água e aí você vai ver a micela que é aquela bolinha de gordura é justamente essa por conta dessa interação você coloca lá o lipídio ele inicialmente vai ficar lá bolinhas na água a tendência é que eles se aproximem e aí você vai ter interação aqui tá vendo entre os lipídios a água ela vai ficar pra fora porque não tem afinidade até que forma a micela que é aquela bola grande de gordura que você vê lá na panela num copo com água e óleo então aqui alguns exemplos que eu coloquei pra você dar uma olhada entre os elementos que são polares e apolares então por exemplo a glicose ela é polar porque você tem aqui essas hidroxilas que tem aqui uma capacidade muito grande de se dissolver de fazer ligação com outros elementos então a glicose ela é polar um exemplo o pessoal da nutrição utiliza muito a dieta que está na moda hoje que é essa dieta cetogênica o que é a dieta cetogênica você come pouco carboidrato e você tem uma perda de peso muito rápido você usa principalmente o lipídio como fonte de energia por que que é a perda de peso rápida inicial porque a glicose ela é polar ou seja ela tem afinidade por água então quanto mais a glicose eu tiver no meu organismo mais água eu vou segurar mais água eu preciso ter pra segurar aquela glicose então se você tem muita glicose você tem uma retenção muito grande de líquido a partir do momento que você deixa de ingerir glicose que você utiliza a glicose como fonte de energia e a quantidade de glicose no plasma se ela diminui a necessidade de ter água ali interagindo dissolvida naquela glicose também diminui então você tem uma perda hídrica muito grande nas pessoas em dieta cetogênica na primeira semana a gente perde 3 4 quilos mas é mais por conta do processo de desidratação assim como o sal as pessoas também comem muito sal também é a mesma é a mesma coisa então você reduz a quantidade de glicose reduz a quantidade de sal você tem uma redução de peso mas o peso total de água você tem que avaliar o quanto é importante o estímulo pra começar o emagrecimento tudo bem é justificado agora com uma estratégia pro resto da vida você tem que pensar em todos os fatores a gordura ela gera uma saciedade melhor sim também é interessante mas todo carboidrato ele é essencial ele não é ruim você tem que ter uma por mais que você a gente consiga fazer a conversão muito baixa a de lipídio a carboidrato muito pequena o carboidrato é uma principal fonte de energia a gente tem ainda poucos estudos no geral que não tenham conflito de interesse que mostram o efeito da dieta cetogênica quando a gente fala de desempenho físico de performance como um todo a glicina é outro elemento polar aspartato lactato e o glicerol todos eles vocês vão ver aqui se conseguem perceber que tem ou carga com um grupamento amino aqui é um aminoácido e uma carboxila que é positivo e negativo aspartato também uma carboxila um grupamento vitamina o lactato também aqui é um OH carboxila e o glicerol aqui você tem aqui contra a hidroxila aqui para fazer interação com outros elementos você coloca qualquer um desses elementos aqui na água você vai ter uma diluição muito rápida aqui é a cera comum então é um elemento apolar que não tem afinidade com a água aqui embaixo vocês tem aqui o anfipático anfipático os dois que tem a parte que é polar aqui o grupamento amino carboxila e uma parte que é apolar que não vai ter interação esse aminoácido primilalanina e a fosfatil de ucolina que ele é polar e você tem a parte que contém os ácidos graxos a parte interna do ipiduzinho que ele vai ser apolar então isso é interessante que está amarelinho são grupos apolares e que está em azul são grupos polares então dentro de uma mesma molécula você pode ter essas duas condições molhar a cola única não se dilui bem por aí isso tem a ver com a solubilidade então quanto mais forte for a ligação dois elementos mais apolar será então o nitrogênio você tem ali os átomos de nitrogênio ligados para uma tripla ligação ele é apolar olha a solubilidade dele 0,018 gramas por litro significa que se você colocar em água apenas 0,018 gramas vão diluir em um litro na temperatura de 40 graus Celsius olha só a solubilidade do oxigênio O2 ou seja dois átomos de oxigênio ligados para uma ligação dupla ele é apolar porque olha o nível de solubilidade do oxigênio 0,035 gramas para você poder diluir em um litro a 50 graus Celsius não dilui por isso que a gente precisa da hemoglobina a gente precisa da proteína de transporte para levar o oxigênio pelo sangue assim como o dióxido de carbono ele é um pouco mais solúvel do que o oxigênio mas a solubilidade dele é muito baixa menos de um grama para você diluir em um litro por que ele é apolar? apesar de você ter dupla ligação você tem aqui essa ligação em 180 graus ou seja é um oxigênio puxando para um lado outro oxigênio puxando para o outro lado o carbono e aí você tem a anulação das cargas então a chance de diluição pequena ele também precisa ser transportado para chegar no pulmão e a gente colocar ele para fora amônia já amônia olha só você tem o ângulo de ligação aqui formado de ligação faz com que você tenha uma carga muito alta negativa e a solubilidade ela é muito alta se você pegar 900 gramas de amônia em 10 graus Celsius você consegue diluir em um litro ou seja é muito fácil diluir sulfeto de hidrogênio sulfeto de hidrogênio olha a polaridade 1.8 gramas você consegue diluir em um litro a 40 graus Celsius então são elementos altamente solúveis em água e esses gases aqui eles são muito insolúveis então isso é importante para a gente entender o transporte como ocorre o transporte desses elementos no nosso organismo como um todo agora entrando no conceito que permite a gente entender o que é pH então a água ela é levemente ionizada o que é levemente ionizada a gente primeiro vamos fazer aqui compartilhar o conhecimento da água então a água H2O é nada mais é do que um hidrogênio mais uma hidroxila ou seja um oxigênio e dois H H2O então você tem aqui o OH negativo o OH positivo você tem essa ligação só que como a gente falou anteriormente na ponte de hidrogênio não é exatamente isso aqui a gente tem uma interação entre as moléculas então se você olhasse uma molécula isolada que não acontece no meio biológico nunca a gente tem um conjunto de moléculas você veria essa situação não é o que acontece no mundo real olha aqui embaixo você tem aqui uma molécula de água essa aqui mas tem uma ponte de hidrogênio aqui porque vai ter uma outra molécula de água do lado então o que a gente vê na verdade cada oxigênio está ligado basicamente a mais moléculas então a gente chama aqui de H3O a gente pode ver isso aqui também dissociado dessa forma então aqui um átomo de oxigênio ligado a 3 hidrogênios mais uma hidroxila é uma forma da gente dissociar então apesar de geralmente se mostrar o produto da dissociação da água com o hidrogênio que é essa fórmula aqui H mais mais ou H menos os prótons livres ou seja o hidrogênio livre não existe em solução você não vê aí o hidrogênio soltinho os íons hidrogênio formados em água são imediatamente hidratados para formar um hidrônio a gente chama de hidrônio essa molécula de hidrogênio a gente chama de salto de pulo de hidrogênio ele rapidamente vai se ligar ali a uma outra molécula de água e formar esse H3O+. então quando eu comecei a dar aula de bioquímica eu falava para os alunos ó bota quem foi um empreendedor cria uma água e chama de H3O é porque água verdadeira H2O não existe hoje já tem essa aguinha H3O então eu moro e queimo a patente O e toda toda razão toda reação ela tem aí um grau de proporção então na vida nada se cria tudo se transforma nada se cria nada se perde tudo se transforma essa lei de Lavoisier então a gente tem uma reação A mais B vai formar C mais D e se a reação for de ir de volta você vai ter sempre os mesmos elementos aí nunca vai se perder tá e isso a gente esse equilíbrio essa razão a gente chama de constante equilíbrio de K ou K é Q aqui é a razão do produto pela razão do substrato então se você aumenta o substrato você aumenta o produto e vice-versa dentro de uma você tem aí cinco moléculas de H2O você vai ter cinco hidrogênios e cinco hidroxilas então essa é sempre uma constante dentro de uma reação e aí pra gente começar a explicar um pouco entrar no pH e a gente entender porque a gente está vendo água até agora estudando o que acontece na água qual é a importância da água pro nosso corpo se a gente pegar aqui a molécula de água H2O dissociar ela em hidrogênio mais hidroxila preste atenção que essa parte aqui é a parte que é inicialmente mais complexa de entender mas depois vai ficar fácil então a gente pegar aqui o produto que é o produto hidrogênio mais hidroxila e dividir pelo reagente a gente tem aqui HOH dividido pela molécula de água então se eu aumento aqui as moléculas de água multiplico por cinco eu tenho cinco aqui e cinco aqui se eu multiplico por dez aqui eu vou multiplicar por dez aqui e por dez aqui não tem como isso ser diferente e acontece a gente sabe que o peso molecular da água é de 55,5 então eu fiz uma substituição aqui na forma para a gente entender melhor aqui vamos fazer essa relação eu vou pegar aqui o peso molecular e vou multiplicar pela constante de equilíbrio e passa para o outro lado multiplicando então 55,5 molar vezes a constante de equilíbrio é igual vai ser igual porque a constante de equilíbrio não muda a concentração de hidrogênio vezes a concentração do radical da hidroxila então a concentração de hidrogênio vezes a concentração de hidroxila vai ser igual a constante de equilíbrio vezes o peso molecular da água a isso na água a gente chama de produto iônico da água constante ionização KW porque é da água é a constante de equilíbrio da água então olha só que interessante que a gente tem aqui nessa forma cada água que é a constante da água que é a concentração de hidrogênio vezes a concentração de hidroxila é igual a 55 55,5 molar vezes 1,8 vezes 10 a menos 16 então se eu fizer essa razão aqui para entender esse processo eu vou chegar a esse valor 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado realizando essa razão como tal quadrado aqui a gente tira a raiz quadrada do KW da constante equilíbrio tira a raiz quadrada aqui também que a gente tem aqui é que a concentração de hidrogênio que é a a mesma concentração aqui porque é igual então aqui H mais igual a H a concentração de hidrogênio vai ser igual a raiz quadrada de KW porque é como se fosse H mais OH a raiz quadrada disso aqui vai ser 10 a menos 7 que é a concentração que a gente tem aí da hidroxila e a concentração que a gente tem do de hidrogênio de próton de hidrogênio ah Diogo pra que que essa conta toda não sabe isso pra que que a gente precisa entender isso a gente é entender que na água numa condição de equilíbrio a gente tem a mesma concentração molar tanto da hidroxila do OH quanto do H mais você já deve ter começado a perceber alguma coisa quando a gente fala de pH potencial hidrogênio ônico ou seja a gente está falando da concentração de hidrogênio a gente não fala da concentração de hidroxila de OH quando a gente fala do pH do sangue do pH do músculo do pH do osso do pH da urina do pH da saliva a gente fala pH a gente não fala pOH mas tem uma relação direta e essa relação direta é o que permite o que nós conheçamos o pH e o pOH o pH da água é o pH neutro você sabe qual é o pH da água o pH da água é o pH de 7 opa coincidência aqui ter esse 7 no espotencial não então essa volta toda é para a gente chegar aqui a esse ponto então o que acontece quando a gente fala do pH da água é que a gente tem aqui 10 elevado a menos 7 molar 10 elevado a menos 7 molar de hidrogênio e de hidroxila só que 10 elevado a menos 7 é um valor muito pequeno se você lembrar lá é 0,00001 1,2,3,4,5 opa faltou um 0 aqui ou seja que você tem de hidrogênio ou de hidroxila que vai ser a mesma concentração porque na água está em equilíbrio então a mesma concentração de hidrogênio vai ser a concentração de hidroxila então a concentração é muito baixa de hidrogênio e de hidroxila e aí o que foi feito para entender o pH e a gente verificar o pH de qualquer solução a gente chama de potencial hidrogênio e ônico então a gente pegou o produto de ônico da água que ele é a base da escala de pH então é o meio da gente dizer quanto tem de hidrogênio quanto tem de hidroxila e foi feita essa conta aqui porque como o valor é muito baixo para a gente ver o valor absoluto foi feito o logaritmo dele então quando você faz o log de 1 sobre a concentração de hidrogênio a gente chama de menos log você vai encontrar isso aqui o pH de log de 1 sobre 1 vezes 10 menos 7 o logaritmo vai ser 7 então apesar da concentração de hidrogênio ser 0,0000007 ou de hidroxila nós só vamos olhar pelo valor ao qual a potência da base 10 está elevada então por isso que a gente vai falar que é 7 por que a gente está falando isso porque quando a gente olha para a escala de pH então aqui a gente tem o pH o pH a gente está olhando aqui para a condição de log logaritmo porque o que você tem aqui na verdade é isso aqui o que a gente olha é concentração de hidrogênio concentração de hidroxila quando a gente está na água que está em equilíbrio na água pura não é água que você bebe da bica não água pura que não tem sais tem minerais tem nada olha só o que você vê você vê isso aqui o pH 7 então é 10 a menos 7 da concentração de hidrogênio e o pOH aqui 7 também está vendo é igual agora se você tem a concentração de hidrogênio em uma solução maior do que a concentração de hidroxila você vai ver que o pH é menor opa o pH menor como assim se ele é mais concentrado como é que ele é menor por isso que é importante a gente entender aquele cálculo porque quando você bota 10 a menos 7 você tem 7 casas decimais depois do 0 10 a menos 6 são 6 casas decimais 10 a menos 5 são 5 então só para você ter uma ideia vou botar lá embaixo logo 10 elevado a menos 1 10 elevado a 0 10 elevado a 0 é 1 né 10 elevado a menos 1 é 0,1 quem é maior 1 ou 0,1 0,1 é maior agora está dando nó na mente já já vai acabar isso aqui depois você pode voltar e ver isso um milhão de vezes para você tentar entender pegar o livro lá para tentar de novo mas dar uma ajuda para você entender isso aqui nunca mais vai errar na sua vida 10 elevado a 0 é 1 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01 e assim vai então quando você tem o pH a gente está levando em consideração o valorzinho exponencial quanto menor for o pH significa que mais concentrada é de hidrogênio hidrogênio livre significa que o elemento é ácido então muito hidrogênio livre o elemento tem muito ácido por outro lado muita hidroxila OH livre significa que o elemento é muito básico então é muito alcalino então aqui você vai ver o pH fica maior você tem ele menos ácido o pH dele é aumentado menos ácido o pH o pOH aumentado ele é por outro lado menos básico então quanto menor o pH for mais ácido é o elemento quanto maior o pH mais básico o que a gente faz na bioquímica para não ter confusão a gente não olha para isso aqui a gente não olha o pOH isso aqui esquece porque daqui para frente você só vai ouvir falar na sua vida de pH porque se você sabe a concentração de hidrogênio livre a concentração de hidroxila ela é inversamente proporcional então se você tem um pH de 1 vamos dar a cor da caneta aqui se você tem um pH de 1 qual é o pOH é 13 vai sempre somar 14 se você tem o pH de 5 quanto é o pOH é 9 sempre soma 14 então eu vou olhar para o pOH não vou só olho a partir de agora para o pH e aí o que a gente tem no nosso organismo no nosso corpo você tem aqui um pH mais ácido quais são os alimentos que são o pH ácido o suco gástrico o suco gástrico ele tem um pH de 1,5 aproximadamente a 2 suco de limão puro ele também tem um pH muito ácido depende do tipo de limão o refrigerante a coca-cola o vinho a cerveja também são elementos ácidos pH ácido o café também é ácido a saliva tem um pH ácido e aí a água a gente tem um pH neutro aqui o pH 7 e o nosso sangue Diego nosso sangue tem um pH de 7,7 opa volta aqui aproximadamente 7,4 opa 7,35 a gente tem uma variação muito pequena por quê? porque se a gente tem uma variação muito grande em cima desse valor a gente tem nosso organismo deixa de funcionar de forma adequada o pessoal tem que tomar suco de limão de manhã ou tem gente tomar água alcalina água alcalina é água que tem um pH acima de 8 água básica o que isso interfere no seu organismo? nada porque o seu suco gástrico ele tem um pH aqui de 1,5 então não é tomando água alcalina que você a gente não tem evidência científica nenhuma de que aumenta a função de qualquer organismo seu a gente não tem nenhuma evidência robusta que mostre isso de qualquer órgão funcionando melhor tomar suco de limão de manhã o limão tem vitamina C é muito importante como um elemento com vitamina C como a laranja agora se eu tomar ele no café da manhã café da tarde não vai mudar em nada se você tiver algum desequilíbrio você pode ter uma afta você pode ter causado pela acidez mas se você não tiver um bom equilíbrio um bom funcionamento gástrico se tiver um funcionamento gástrico adequado já é tudo que cair ali no suco gástrico vai virar vai ser totalmente acidificado aqui mais para baixo a gente tem outros elementos então o sangue ele é mais alcalino porque o pH dele é acima de 7 mas ele é pouco muita gente ah o sangue é neutro o sangue não é neutro o sangue ele é alcalino ele é muito próximo de ser neutro mas é uma concentração considerada mais básica água do mar claro do ovo são básicos bicarbonato sódio é básico e aí o sabão os alvejantes são todos muito básicos então tomar muito cuidado se a pessoa que ingerir tomar sabão é muito perigoso porque é um elemento extremamente básico então mais perto de 0 é mais ácido mais longe do 0 mais perto de 14 é mais básico elementos que estão de 7 a 0 são ácidos elementos de 7 a 14 são básicos ok então é só você identificar isso perguntinha aqui então você tem a tabela aqui do 0 ao 7 eu preencho isso aqui embaixo com o que o pH ele é que é ácido básico ou alcalino ele é ácido né se o pH é 7 ele é neutro se o pH é de 8 para mais ele é básico então é só você olhar isso aqui para você entender o pH a condição geral Diego que doida esse negócio de pH de molaridade de pH P.O.H de logaritmo cara para que serve isso a gente já começou a entender que é o nosso sangue ele tem um pH ótimo de funcionamento mas não só o nosso sangue todos os nossos tecidos tem um pH ótimo de funcionamento então aqui eu coloquei esse gráfico do livro do Leringer acho que é muito legal que mostra que é estrutura e funcionamento então o pH ele afeta a estrutura e a atividade macromoléculas biológicas por exemplo atividade catalítica de enzimas ou funcionamento de enzimas então aqui tem três enzimas a pepsina a tripicina e a fosfatácea alcalina cada uma delas está no tecido específico então aqui embaixo no eixo X você tem o pH aqui em cima ou aqui na esquerda perdão no eixo Y você tem o percentual de atividade esse percentual de atividade vai de 0 a 10 a 100 quanto mais alto maior é a atividade da enzima então quando você percebe que todas elas tem um pico a pepsina que é uma enzima que está no estômago que é o pH de 1,5 ou 2 ela vai ter a sua atividade máxima aqui de 100% aqui ó quando você vê aqui o pH entre 1,5 ou 2 essa reta aqui ó quando a gente aumenta ou diminui o pH você vê que a pepsina enzima ela deixa de funcionar até o momento que é zero se o pH em algum momento do estômago chegar a 6,5 acabou o estômago as enzimas que fazem gestão vão funcionar a tripicina ela tem o pH ótimo de funcionamento aqui ó 6,5 e a fosfatase alcalina que é uma enzima do osso ela tem o pH de funcionamento a 8,5 então os nossos sistemas biológicos nosso organismo cada um dos elementos ele tem um pH ótimo de funcionamento ok então a gente precisa manter o pH equilibrado funcionando e quem é responsável por isso? quem é que faz o pH estar ajustado? então eu vou contar aqui pra vocês a história do Raldane que foi um pesquisador muito louco muito crazy total ele disse o seguinte eu queria descobrir o que aconteceria com o homem se ele fosse mais ácido ou mais alcalino poder-se ir é claro primeiro fazer um experimento em um coelho na realidade foram feitos alguns trabalhos nesse sentido mas é difícil de qualquer forma ter certeza de como o coelho se sente na verdade alguns coelhos não levavam a séria a possibilidade de cooperar comigo então ele fazia experimento com o coelhinho lá com os animais na época mas aí ele perguntava pro coelho como é que você está se sentindo e os bichinhos não tem como responder o que eles faziam? então eles começaram a se alcalinizar por meio de hiperventilação ingestão de bicarbonato e sódio o que os deixou com dificuldade respiratória e uma forte cefaleia dor de cabeça o que eles ficaram fazendo pra se alcalinizar? eles começaram a aumentar a quantidade de CO2 colocado pra fora isso aumenta a alcalinização e a engenharia tampão bicarbonato então diminui a quantidade de hidrogênio pra caramba porque o bicarbonato ele vai se ligar ao hidrogênio livre por exemplo quem faz exercício muito intenso forma ácido láctico lactato apesar de ele ser tamponado muito rápido teria um aumento de acidose pela alta intensidade de esforço e aí o rodante chegou à conclusão que se comesse clorido de amônia ele seria degradado no organismo liberando ácido clorídrico e amônia ou seja ele conseguiria fazer um reajuste do equilíbrio ácido básico ingerindo clorido de amônia porque ia formar ácido clorídrico que é um ácido muito forte no fígado o amônia poderia ser convertido em ureia é um produto inócuo que não vai fazer problema nenhum o ácido clorídrico se combinaria com bicarbonato e sódio que existe em todos os tecidos produzindo clorido só de óxido de carbono CO2 que a gente bota pra fora na respiração esse experimento levaria a uma respiração ofegante que mimetizaria a acidose diabética e o estágio final doença renal então ele fez isso pra entender esse processo de acidose que era promovido pelas doenças e como é que ele poderia tratar a alcalinização o sistema básico como um todo então ele deu lá pros caras eles faziam nele mesmo na época cientista raiz ficava lá respirando igual um louco tomando bicarbonato e aí quando ele viu que começava a ficar ruim começava a dar teto preto começar a ficar esquisito a ele tomar o cloreto de amônio pra poder fazer um reajuste porque o ácido clorídico ia se ligar ao bicarbonato e ele ia novamente conseguir ter um equilíbrio ácido básico então o caso clínico pra gente entender isso aqui como é que a gente bota em prática indivíduos com diabetes melito não tratado a falta de insulina ou a insensibilidade à insulina dependendo do tipo de diabetes interrompe a captação de glicose do sangue para dentro dos tecidos e o esforço a utilizar ácidos graxos armazenados como principal combustível bom eu não vou ler tudo aqui mas só vou explicar como tudo outras condições que podem gerar isso é um jejum o que acontece quando você tem a diminuição da quantidade de carboidrato que acontece com diabetes a gente começa a utilizar ácidos graxos e esses ácidos graxos no processo de degradação deles a gente forma dois ácidos carboxílicos que a gente chama que é o ácido beta hidroxibutírico e o ácido acetoacético a concentração ele aumenta de forma drástica e aí a gente tem uma diminuição do pH porque é muito ácido muito hidrogênio livre e aí o pH vai lá embaixo o pH fica abaixo de 7.35 e isso faz com que a gente tenha acidose então a acidose elevada o pH muito baixo você tem dor de cabeça vômito diarreia convulsão pode chegar a ter coma a morrer então as enzimas param de funcionar enfim isso é um quadro bastante bastante severo e você consegue verificar isso na urina é uma forma de verificar nível de produção de corpos cetônicos o diabético às vezes se você ficar muito tempo sem comer jejum você começa a ficar com aquele hálito ruim cetônico da cetose outros processos que podem gerar isso exercício físico exagerado com ciclismo muito intenso deficiência renal porque acontece a deficiência renal o rim é responsável pelo ajuste e regulação do bicarbonato então se você diminui a capacidade de produzir e regular a produção do tampão você também não consegue pegar o H formado e liberar na forma de CO2 a doença de pulmão também como efizema pneumonia e asma porque se você tem problema pulmonar você não consegue botar o CO2 para fora então o CO2 que vai ser produzido pelo bicarbonato através do bicarbonato a ligação do bicarbonato com o hidrogênio ele não consegue ser exalado então doença respiratória também produz acidose um outro cuidado tem que ter e aí como é que você trata isso o tratamento ele depende da acidose que é gerada se você tem pessoa com diabetes por exemplo você vai dar insulina a insulina vai pegar a glicose que está no sangue e vai colocar para dentro da célula e a célula para de utilizar ácido graxo e formar corpos cetônicos ela vai fazer glicose se você tem por exemplo doença pulmonar esteroide ou antibiótico que é utilizado para auxiliar a respiração auxiliar a entrega do CO2 ou a captação do oxigênio por exemplo durante o período de covid 2019 a gente tem a utilização desses desses elementos esteroides antibióticos para ajudar e a utilização de bicarbonato pessoas que tem acidose grave a utilização de bicarbonato pode auxiliar e diminuir o quadro de acidose então aqui o caso da acidose diabética que eu falei a gente tem uma alteração significativa que o que acontece com o diabético como ele não tem insulina não produz insulina ou não produz ou tem resistência à insulina depende do tipo do diabético a glicose o carboidrato você ingere a glicose ela aumenta em concentrações muito altas no sangue e não entra na célula e aí o diabético tipo 1 você injeta lá a insulina no indivíduo a insulina se liga ao receptor de membrana e a glicose pode entrar na célula um fator interessante isso porque o exercício ele consegue botar a glicose para dentro da célula sem que haja necessidade de da insulina então esse é um quadro que deve ser levado em consideração por isso que o exercício físico é tão importante para o diabético assim como a regulação da ingesta de carboidrato quais são os tampões biológicos que tem no nosso corpo então a gente tem uma série de tampões que são responsáveis por esse tamponamento dos ácidos o que que são os tampões antes de mais nada então são sistemas aquosos que tendem a resistir as alterações no pH quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionadas então qual é a diferença do tampão para água eu gosto de fazer muito experimento em aula a gente pega uma água bota ácido na água o que que vai acontecer com o pH da água com mais ácido com mais hidrogênio ele vai cair se você bota base se você bota muita hidroxila o pH ele vai subir o tampão como ele tem uma quantidade ele é composto por sal ele é composto por elementos que permitem o equilíbrio você coloca a base ele vai segurar aquele pH você coloca ácido ele vai segurar aquele pH até determinado ponto então nas células tecidos a gente tem uma série de elementos capazes de regular então você tem a histidina por exemplo aminoácido a amônia que forma ureia o fosfato e o tampão bicarbonato é como um todo então eu coloquei um exemplo aqui eu gosto desse exemplo do tampão bicarbonato a gente tem aqui um via de mão dupla você tem aqui a água e o CO2 que ela na via aqui de retorno forma ácido carbono que H2CO3 e a gente tem aqui do lado bicarbonato mais hidrogênio livre então quando você tem aqui um sistema de acidose você aumenta a quantidade de ácido por diabetes por excesso de exercício por doença pulmonar você vai ter muito hidrogênio livre esse hidrogênio ele vai se ligar ao tampão bicarbonato o bicarbonato transforma-se em ácido carbônico H2CO3 esse ácido carbônico ele vai ser dissociado vai formar água e CO2 a água a gente pode reutilizar fica lá no intertício no sangue e o CO2 ele vai ser eliminado através da respiração se você tem uma alcalose muito grande você começa a ter uma quantidade de CO2 muito grande produzida você começa a hiperventilar muito ingere muito bicarbonato a quantidade elevada a gente já faz um outro trabalho quando você tem alcalose você tem uma quantidade muito grande de tampão de tampão bicarbonato a gente vai fazer aqui esse processo de respiração pra você ver isso aqui eu coloquei aqui o caso de acidose o hidrogênio livre o H+, o corpo mais ácido o sangue mais ácido no exemplo do sangue e aí a gente tem o bicarbonato livre esse bicarbonato ele vai se associar ao hidrogênio formando ácido carbônico e esse ácido carbônico vai ser dissociado formando CO2 então isso que acontece nos casos de acidose você tem aí essa via no caso de alcalose a gente tem processo inverso então os casos comuns como eu já coloquei o jejum o jejum ele não é igual o diabetes porque na época você está em jejum você não produz insulina mas se você ficar muito tempo sem comer ou muito pouco carboidrato como é o caso de dieta cetogênica também você começa a produzir muito ácido graxo então a possibilidade de produzir acidose toma cuidado então para testar aqui o conhecimento testando aprendizado para finalizar então indivíduos com diabetes mellito não tratado a falta de insulina ou a insensibilidade à insulina dependendo do tipo do diabetes interrompe a captação de glipose do sangue para dentro dos tecidos e esforça a usar os ácidos graxos armazenados como principal combustível a dependência de ácido graxo leva ao cúmulo de altas concentrações dos ácidos beta-hidroxibutírio que é ácido acetoacético então a gente tem aí um nível de 90mg por 100ml que o normal seria 3mg então você tem aumento de 30 vezes a quantidade dos ácidos excreção urinária de 5g em 24 horas e o normal seriam 125mg a dissociação desses ácidos diminui o pH do plasma sanguíneo para valores menores que 7.35 causando acidose acidose grave leva a sintomas como cefaleia vômito e diarreia seguido de estupor convulsão e coma provavelmente porque em pH mais baixo algumas enzimas já não funcionam otimamente como tratar esse caso então você tem aqui o diabetes o indivíduo com diabetes o que você faz você vai dar glicose o indivíduo está lá cheio e glicose no sangue ele não consegue colocar a glicose para dentro da célula você vai dar mais glicose pode matar o indivíduo você vai dar insulina para ele não sei vamos ver o que a insulina faz é o hormônio que tira a glicose do sangue e coloca para a célula faz sentido você vai fazer jejum a dificuldade do indivíduo é de colocar diminuir a quantidade de glicose que tem no plasma vai fazer jejum vai deixar o indivíduo descansando ela parada até a glicose baixar você tem que dar a insulina o indivíduo ele vai utilizar isso você não o indivíduo a gente já sabe ele vai utilizar a insulina é importante você saber disso porque as vezes uma vez eu estava na rua uma senhora desmaiou do meu lado caiu e quando ela acordou estava querendo dar dar glicose para ela e ela era diabética ela teve um caso de de tonteiro de desmaio e provável acidose que a gente não mediu e aí se desse glicose para ela ia agravar o caso então o problema ali era o uso de insulina não de glicose então isso é um quadro um cuidado importante que tem que ter quem é profissional de saúde um outro para finalizar em caso de acidose severa como ocorre doenças pulmonares uso esse tratamento à base de esteroide no caso de diabetes uso de insulina e para a prática de exercício físico que usa a via glicolítica como fonte prioritária de energia o que a gente usa que tipo de estratégia pode ser utilizada para retardar a acidose e promover a melhora do desempenho então vou repetir a pergunta aqui que eu fiz uma leitura meio porca então no caso de diabetes usa-se insulina e para a prática de exercício físico que usa a via glicolítica como fonte prioritária de energia que tipo de estratégia pode ser utilizada para retardar a acidose e promover melhora de desempenho físico então levando em consideração que você tem a produção de ácido ácido lático principalmente quando faz exercício ele vira lactato rapidamente mas em atividades que duram um minuto e meio um minuto de atividade intensa exaustiva você tem uma forma de tamponar a produção desses ácidos e manter o equilíbrio tem um aumento de performance então muito nutricionista utiliza isso como estratégia muitos atletas utilizam isso como estratégia em provas que são curtas que é utilizar o tampão bicarbonato para evitar que haja um aumento da acidez Novamente a bibliografia boa do Leninger acho que vale para não dar uma lida princípio de bioquímica espero que os objetivos tenham sido alcançados entender o que é o pH o pH nada mais é do que uma relação entre a concentração de hidrogênio e do radical hidroxila quanto mais hidrogênio mais ácido quanto mais hidroxila mais básico é isso que tem que ficar em mente com relação ao tampão o tampão ele é o elemento que no nosso caso o aquoso no caso do corpo humano que evita grande variação no ácido básico quando você coloca ácido ele segura quando ele coloca a base ele também dá uma segurada no pH sem que haja uma grande uma elevação muito brusca e que nosso corpo ele é dependente dos processos químicos da água quantos por cento do nosso corpo é composto de água 70% então esses são os elementos chaves que a gente precisa entender agora e que quando ocorre alteração no pH ou acidose ou calose metabólica a gente pode ter uma diminuição no funcionamento das enzimas no nosso corpo ele pode não responder inclusive entrar em coma então aí para o caso de diabetes exercício físico doenças pulmonares diabetes a gente utiliza insulina doenças pulmonares esteroides exercício físico aí ou utiliza de bicarbonato como tudo melhorar a performance ou cessar o exercício então pessoal é isso viemos agora na próxima aula hein vamos lá 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 Obrigado.